Tô rica! Só que não, né gente? Então, o tema de hoje é Bufunfa, dinheiro, como ficar rico Não, zoa, não posso citar ninguém ficar rico, senão já tava, né? O vídeo de hoje, eu fiz dicas, né? Que as pessoas que convivem comigo costumam dizer que funciona Então eu vou dar alguns passo a passo As dicas que eu vou dar, elas são bem zé povão Então se você quiser alguma coisa assim mais específica Mais uuuuh, especialista e tal Você pede, né, nos comentários que aí eu faço alguma coisa assim Direcionada a porcentagens Enfim, a primeira dica de todas é Compre primeiro uma casa própria, e não um carro Então, por que que é primeiro uma coisa em detrimento da outra? Todo mundo sabe que carro só desvaloriza Ao contrário, uma casa valoriza E assim, tirando a possibilidade Sei lá, você mora lá na puta que pariu Não passa ônibus, passa no máximo Que esse cavalo lá de charrete pra te buscar Ou você tem que ir a pesão mesmo, andar 3 horas Tirando essas coisas assim, que realmente não dá pra ficar sem carro Se onde você mora tem um ônibus Tem uma possibilidade de você pegar ônibus E assim, nada de preguiça Ai, tem que andar 5 quadros pra pegar ônibus Anda porra das 5 quadros É só uma coisa muito difícil mesmo É... aí você compra, né, primeiro o carro Mas tirando isso, você compra primeiro um apartamento Uma casa pra morar Que é o que eu sempre falo, né Você não pode morar num carro Mas você ter uma casa pra morar te dá um conforto Te dá uma tranquilidade mental É... que não tem preço E é o que eu pretendo, assim, fazer pra minha vida E... é... já indiquei muita gente fazer isso E quem fez não se arrepende Eles falam Ai, Luiz, obrigada pela dica Eu comprei primeiro a minha casa E agora, né, que eu já terminei de quitar Ou já tá meio caminhando Eu comprei o meu carro Massa Até porque pobre adora desfilar com carro, né Não tem onde morar Mora lá no barraco, lá no oco, no chapéu Mas não, né Meu carro é chique Mas não pode nem convidar ninguém pra ir pra casa dele Porque se convidar alguém pra ir pra casa dele Ele passa vergonha Então assim, né, gente Vamos se tocar antes uma casa bonita Do que um carro bonito A dica dois que eu dou é Aproveite as promoções das coisas que você usa muito E que são coisas, assim, que não vão perder Que você sabe Que você vai ter que usar de qualquer jeito Por exemplo, desodorante Você não vai ficar sem passar desodorante no suvaco, né E quem gosta de atum Atum é um inoatado Que ele dura um tempo Um tempo Um tempo Um tempo Um tempo Então, assim Viu na promoção Compre vários, assim A não ser que seja uma promoção, sei lá Dez centavos a menos Meu, isso não é promoção É uma promoção decente Compre mais porque você economiza E é uma coisa que você teria que comprar de qualquer jeito Não é uma coisa de mulher Tipo, ai, vou comprar um manequim 36 Porque quem sabe um dia eu uso Não, isso daí você não compra Porque você ia jogar dinheiro fora Mais coisas que você sabe que você vai usar Outra dica é Não compre as coisas no primeiro lugar que você vê E não tenha vergonha de pedir desconto Essa vai principalmente pros meninos, né Homem odeia, em geral, né Odeia pedir desconto Ai, que coisa de pobre Ou então, ai, tenho vergonha Ou então, ai, pedir desconto pra quê? Esse é o preço Se esse é o preço, é o preço Eu vou pagar Gente, não O comerciante, em geral Ele já parte do pressuposto Que você vai pedir um desconto pra ele Então ele já tá preparado psicologicamente Pra te dar aquele desconto Ai, Luísa, mas nem são todos que dão Tá, mas aí é exceção Em geral, eles estão preparados sim Pra te dar o desconto E não compra no primeiro lugar Porque às vezes a gente tá com preguiça Tipo, ai, tô doido pra ir pra casa Então eu tô precisando de um desodorante Já vou comprar a loca Aí eu já chego em casa Não, desodorante é meio... Não Um remédio caro Ai, tô com infecção urinária Me passaram um remédio 60 reais o remédio Tô com preguiça de ficar procurando Vou pagar 60 reais Ai, se a pessoa fosse numa outra farmácia Ai, só por curiosidade Pergunta o preço na outra farmácia Se fosse, sei lá, 40 reais 45 reais Essa pessoa ia querer morrer, não ia? Ia Então assim, gente Se o seu sintoma é preguiça Provavelmente não é um bom conselho Então pesquise Que sempre vale a pena Não tenha vergonha de pedir desconto Sabe? Com medo de parecer pobre Então assim, é isso Outra dica é Analise o custo-benefício das coisas E não se a coisa é caro ou barato Não olhe-se, por exemplo Ai, que barato essa calça É o número 36 lá Nossa, 10zão Mas cara, a calça não entra em você Foda-se Foda-se que ela é 10zão Ela não vai entrar na tua bunda Então esquece isso, entendeu? Ai, mas aquela outra coisa Tá na promoção Sei lá, uma outra calça É 50 Nossa, eu amei A calça é muito linda Eu tô realmente precisando Eu tô sem calça nenhuma E é o meu número Cara, compre Porque você precisa E porque vale, entendeu? Então as coisas Não é só uma questão de preço É uma questão de valor Então assim Você precisa daquela coisa Você vai usar aquela coisa Então não precisa ficar de murinhagem, entendeu? Porque brasileiro tem mania De ter murinhagem com as coisas Ai compra outras coisas Ela acha que é barateza Mas não usa nunca na vida Ai de coisinha em coisinha Você já gastou Sei lá Essa calça que você não usa 10zão Ai depois Como ela não vai servir Você vai ter que comprar outra Ai você vai juntando Juntando só é muito mais caro Do que você ter pago lá 50zão na porra Na calça lá Que cabe na tua bunda Entendeu? Então assim Tenha bom senso Veja as coisas pelo valor E não pelo preço Então Ainda falando nesses negócios Assim de roupa Eu tô dando exemplo de roupa Mas serve pra muita coisa na vida É marca engana Essa vai mais pras mulheres Se bem que tem os homens também Que tão muito ligados à marca Mas enfim Tem muita loja E chiquérrima Que a galera fala Ai é loja Aruba Chichichichachachó Ela chiquérrima Uuuuh Vou pagar Sei lá 200 reais No lenço Pra pôr no pescoço Cara Eu vejo uma coisa em geral Das lojas Assim Em geral Tem muita loja de marca boa Que ela tem sim roupa boa Mas ela também tem Muita porcaria Vendendo no meio Daquelas coisas boas Quem entende De qualidade de roupa Sabe Que o que eu tô falando É verdade Nem sempre a marca É garantia de qualidade Em todas as roupas Daquela marca Entendeu E em contrapartida Às vezes você vai Naquele feirão lá Que você tem preconceito Ai O show de malha Direto da fábrica Essas lojas Assim você pensa Ai Coisa de pobre Porque a blusa Custa Vintão Se fosse na marca Que eu uso Eu ia pagar Quintão Porque eu sou rica Meu Foda-se Para com isso Entendeu Olhou a blusa Cara A malha é boa Olha a malha Esquece Marca Entendeu Foda-se A porra da marca Olha se a coisa é boa Ainda mais se você for pobre Porque se você for pobre Ai que você tem que olhar mesmo Se o negócio é bom Para a roupa render Então não adianta você comprar Uma porcaria Ou então muito caro Mas depois você tem que comprar Mais coisa Se não tem dinheiro Nem para comprar papel higiênico Para limpar a bunda Então assim Presta atenção Nisso daí também É boa Nossa É boa E é dezão Veio Fechou Tem altas blusa Boa De dezão Vintão Então assim Para com isso A outra dica que eu te dou É para quem faz mercado Não é você que escolhe a fruta e a carne É a fruta e a carne que te escolhe Ai Luisa Mas eu não como carne tal Eu não como fruta tal Ai eu não gosto Meu Quem quer economizar Não tem que ter gosto fino Gosto fino É coisa para rico Que tem dinheiro Para ir lá pagar a bodega Que aí pode comer Pobre A não ser que seja Um caso de doença Sei lá Intolerância A alguma coisa Tem que comer o que tem Então assim Eu mesmo vou no mercado Eu não vou tipo Ai Eu quero comer um pêssego Meu Não Eu preciso de frutas Para minha casa Qual é maçã Que está baratez É massa É nós que voa Que a minha geladeira Vai estar cheia de maçã E claro que eu compro O que eu vou comer A mesma coisa com a carne Ai Mas eu não Não como Esse peixe Porque esse peixe Vem Foda-se meu Esse peixe que está barato Desde que ele não esteja estragado Que ele esteja natural Saudável E gostosinho Para comer Com uma boa textura Senão também ninguém quer Que você tenha caganeira Para pagar mais barato Ninguém quer ir para o hospital Quem também sai caro Tem que pagar Com esse remédio hospital Então desde que esteja assim No prazo de validade E essas coisas aí Óbvias Deixa eles te escolherem Tá bom? Então gente É isso Espero que vocês tenham gostado Da dica Uma outra coisa que eu falo Que eu aprendi Com o meu amado Filosófico pai É Dinheiro é arte Não pensa que se você ficar Sendo uma pessoa mesquinha Que não gasta dinheiro Com nada Que tudo quer economizar E quer levar vantagem Em tudo Que isso é bom Isso daí empobrece Empobrece a alma E parece que até atrai Assim sabe Mas tudo que a gente faz Volta Então assim Tudo isso que eu estou falando Tem o bom senso O comerciante também Precisa do lucro dele Em geral eles estão dispostos A te dar desconto E até preparados pra isso Sim estão Mas eles também precisam Ter o deles também Que até pode fazer sentido Eles estarem lá Que é o trabalho deles Então é isso minha gente Quem tiver mais alguma dica Fala aí pra nós Quem quiser mais dicas Relacionadas a isso Escreve aí no comentário Então assim gente É nóis na fita Bora economizar Com sabedoria Tchau 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 Tchau